Alô, 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 rapaziada, muito bom dia, boa quinta-feira, quinta-feira, inclusive hoje é dia de Atlético, mas hoje a programação aqui no canal é um pouquinho diferente, a gente vai continuar dando foco na final da Copa do Brasil, que é o que importa na hora do jogo contra o esporte, uma horinha antes a gente vai abrir live, vai fazer todo aquele processo de assistir o jogo junto, pré-jogo, pós-jogo, mas de maneira um pouco mais curta, continuar dedicando o dia à final, Então vai ter live daqui a pouquinho, vocês vão ter os vídeos até o de 4 horas batendo em horário normal, só na parte da noite que a gente vai mudar um pouquinho o esquema, beleza? Então avisos feitos, vamos falar sobre reencontros, a vida é feita de reencontros e encontros, que bom que eu encontrei vocês, que bom que eu encontrei o Atlético, algo que realmente mudou minha vida, e a gente vai ter um reencontro muito marcante nessa final entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que é o reencontro do técnico Cuca com o auxiliar Alberto Valentim, que fizeram uma boa dupla no Palmeiras, se eu não me engano, chegaram até a ser campeões brasileiros em 2016, acho que o Alberto já estava lá, e agora são rivais, Agora se enfrentam os dois como técnicos de grandes times, obviamente um Cuca muito mais consolidado, um Cuca que já existe até um curo, que eu acho completamente injusto em relação a Alex Stivel como treinador da seleção brasileira, e o Alberto Valentim, que busca o seu espaço no cenário nacional de maneira mais consolidada, a partir dessa chance que ele recebe do Atlético, né? E é muito importante a gente falar sobre o Valentim na temporada do Atlético, porque é um personagem extremamente improvável, eu acho importante a gente deixar isso claro, assim, Se a gente for pensar em qualquer filme que já tenha saído no cinema, na Netflix e tudo mais, porra, acho difícil a gente imaginar outro personagem tão improvável de estar na hora tão certa, no lugar tão certo, assim, Porque é um autore que não quer assumir o Atlético, e muita gente insiste pra depois da saída do Antônio, o autore assumir esse cargo de treinador pelo menos até o final da temporada, e ele bate o pé que não quer, são situações de outros treinadores que naquele momento não vem de maneira oportuna assumir o Atlético, A gente poderia ter, por exemplo, no Rogério Senna, como atual técnico do Furacão, né? É até mesmo o Antônio que decide deixar o projeto que ele começou a tocar no começo da temporada, ou até mesmo antes do começo da temporada, e tudo caminha de maneira harmônica pra Alberto Valentim, que é um nome que surpreende a todos quando é anunciado, né? Eu lembro que eu entrei no site do Atlético pra ver qualquer coisa e tava lá, é Alberto Valentim, o novo técnico, que eu fiquei assim, caraca, da onde surgiu esse nome? Porque eu acho que existem algumas coisas no futebol brasileiro que elas atrapalham o futebol brasileiro, calendário, maneira que a CBF lida com os clubes, a própria maneira que os clubes lidam com o próprio futebol brasileiro, mas tem algo que me incomoda ao extremo, são as páginas de futebol, o suposto humor futebolístico, assim, cenas lamentáveis, se ficar puto é pior, eu gosto, porque eu acho que se ficar puto é pior, não tem muito essa pegada não, mas cenas lamentáveis e vários outros tem uma pegada, assim, de tentar tirar sarro de profissionais, e alguns profissionais ficam marcados, né? O Valentim, ele não ficou, ele não ficou marcado por nenhuma ideia dele que não deu certo, muito pelo contrário, sabe? Ninguém consegue discutir as ideias do Valentim, os cenários que o Valentim encontrou, todo mundo só quer saber se ele é comedor de casada, todo mundo quer saber que ele não deu certo nos clubes, mas ninguém está ali para realmente entender por que ele não deu certo, sabe? Será que o Valentim, ele tinha um cenário propício para realmente dar uma resposta em Vasco, em Botafogo, em Havaí, que são clubes que vêm colecionando fracassos independente do treinador? Será que era realmente uma culpa do Alberto? Um Alberto que, quando teve um time melhor no Botafogo, entregou um título estadual, e antes de ir para o Egito, o time estava beirando ali um G6 de Campeonato Brasileiro? Um Alberto que entregou na reta final do Campeonato Brasileiro de 2017, quando assume o Palmeiras, até mesmo depois da saída do Cuca, entrega um aproveitamento de 64%, que seria campeão naquela temporada, e um Alberto que, indiscutivelmente, bota o Palmeiras de novo numa briga pelo título contra o Corinthians? Então, aquilo, é um técnico que tem altos e baixos na carreira, e pode ter até ideias ruins, pode ter até trabalhos ruins, eu até acho que tenha mesmo, mas em nenhum momento isso é posto em prática, em nenhum momento isso é posto em discussão, melhor dizendo, sabe? Se a galera estivesse falando, putz, eu acho que o Alberto marca de maneira errada, de maneira muito individual, com perseguições longas, com a linha muito alta, isso acaba deixando o time dele mais vulnerável, ou se o pessoal for falar, caramba, acho que o Alberto depende muito de um centroavante para gerar jogo a partir do sistema ofensivo dele, pô, eu daria mó valor, mas a galera não sabe porque está dando porrada no Alberto. E o Alberto chega e faz muita coisa legal no Atlético, que a gente ainda vai falar. Mas por que eu estou falando dessa questão do treinador estigmatizado? Porque eu acho que o Kuka também foi esse treinador estigmatizado ao longo da carreira. Um treinador que foi considerado azarado por boa parte da trajetória dele. Que ninguém debatia as boas ideias do Kuka no bom trabalho que ele teve no São Paulo, do bom trabalho que ele teve no Goiás, do bom trabalho que ele teve no Botafogo. Era o técnico que não conseguia ganhar títulos. Sendo que sorte ou azar influenciava muito pouco no que ele realmente oferecia ali para os times dele. Uma variedade tática, algumas ideias que, se a partir do tempo, ficaram um pouco obsoletas, mas naquele momento faziam muito sentido, potencializando jogadores específicos que rendiam especificamente na mão do Kuka. E ninguém queria saber disso. Só falavam que o Kuka era azarado. E eu não estou cobrando uma visão racional para o torcedor. O torcedor pode lidar com o futebol da maneira que ele quiser. Ele ali é o maior patrimônio. O futebol só existe por causa da torcida. Mas quem está produzindo conteúdo, devia ter o mínimo de responsabilidade. E a realidade é, não tiveram essa responsabilidade com o Alberto, não tiveram essa responsabilidade com o Kuka e com vários outros treinadores. Vários outros treinadores. Existe uma boa vontade com alguns nomes do mercado e uma má vontade com outros. O Kuka já foi alvo dessa má vontade. Hoje o Alberto é alvo dessa má vontade. E qual é a maneira de acabar com essa má vontade? Para mim é muito simples. É dar para esses personagens o que esses personagens estão buscando. Resultado. É simples, mas eu não acho correto. Sabe? Eu acho que o Alberto chegou e potencializou alguns jogadores no Atlético. Sabe? Conseguiu, por exemplo, notabilizar um Nico como jogador titular. É uma surpresa que ninguém imaginava. E o Nico naturalmente potencializa o Abner, porque permite que o Abner avance mais. Então a gente já está falando de um jogador potencializado, de uma mudança tática potencializada, de outro jogador que acaba entrando nesse balaio. Cidadinho e Eric, que eram reservas, entraram e deram muito a conta do recado. Óbvio que tem o dedo do treinador ali, que deixa claro quando tem que pressionar, quando não tem que pressionar. Quando eles podem avançar, chegar na área. Sabe? O próprio Pedro Henrique se recupera e consegue dar uma resposta com o Alberto. Lá na frente o Kaiser, o Nico é potencializado. Muita gente fala, ah, é uma Nico dependência. Que bom que é uma Nico dependência. Eu prefiro estar aqui discutindo uma Nico dependência do que uma Vintinho dependência. É um atlético que finaliza mais. É um atlético que consegue os resultados e consegue os objetivos de maneira impositiva. E a campeão da Copa Sul-Americana, ah, mas o Alberto só jogou um jogo. Só treinou um jogo, na real. Mas foi lá e fez o que ele tinha que fazer. No Campeonato Brasileiro, foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Na Copa do Brasil, por enquanto, foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Acho que até acima na Copa do Brasil, que ninguém esperava uma eliminação do Flamengo naquela eliminatória. Então a gente está falando de um treinador que teve pouquíssimas semanas de treino. Teve alguns méritos dentro de campo, potencializando jogadores. Criando uma identidade para o trabalho dele. Talvez, além do resultado, esse trabalho no Atlético, dê uma identidade ao trabalho do Valentim, que ele ainda não conquistou. Até por ser um treinador com trabalhos curtos e que ainda não tenha um trabalho mais notabilizado. Talvez esse esquema de três zagueiros, dois volantes, dois alas, dois entrelinhas e um atacante, o 3-4-2-1, que não é um 3-4-3, possa ser o esquema que faça o Alberto se encontrar na carreira. Talvez essas conquistas de Copa Sul-Americana, e se Deus quiser, de Copa do Brasil, seja o fator que esteja faltando para o cenário respeitar mais o Alberto. Da mesma maneira que o Cuca encontrou no galo as conquistas e o trabalho necessário, e a identidade necessária que ele carrega até hoje, desse time meio galo doido, desse time que vai para frente, e são transições rápidas, e há muita força no quarteto ofensivo. O que a gente vê hoje de Huck, Diego Costa, Keno e Nacho, em 2013 era Jô, Bernard Tardelli e Ronaldinho. Ronaldinho sendo o Nath, o mais organizador, e um ataque de muita intensidade, Tardelli e Bernardo pelos lados, Huck e Keno pelos lados, e um atacante que gera muito apoio, que gera muito jogo para quem está vindo de trás, o Jô e o Diego Costa. Então, eu não estou falando que são trabalhos iguais, mas tem uma semelhança ali, sabe? E o que eu estou falando? O que o Cuca já passou em algum momento na carreira dele, o Alberto pode estar passando agora no Atlético. Que bom que o Atlético escolheu o Alberto, eu acho que vai fazer uma diferença na vida do Alberto de maneira muito foda. O Atlético faz a diferença na vida das pessoas. Em 2013 existia um garoto lá no Atlético Mineiro, chamado Nicão, 2012-2013, que se não fosse o Atlético Paranaense, ele não seria um grande Nicão, sabe? Então, a gente está falando de um clube que faz diferença na vida das pessoas. Esse é o Atlético Paranaense, faz diferença na minha vida, mudou a minha vida, certamente faz diferença na sua vida, e pode fazer diferença na vida do Alberto. Eu acho que tem coisas, situações maiores do que simplesmente uma avaliação de treinador e jogador. Tem o lado humano e o Atlético, diferente do que pensam, como clube antipático, influencia muito o lado humano. É isso que eu quero trazer para vocês, beleza? Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente está entrando na live formou. Tamo junto a nós. Daqui a pouquinho a gente está juntos. Encerrando o vídeo aqui. Fui. Calma aí. Eita porra. Esse fim de vídeo vai ser um pouco confuso, peço perdão. Tchau. Tchau.